Ela dormiu no calor dos meus braços Eu acordei sem saber se era um sonho Há um tempo atrás, pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Puxa acústica, quero ouvir Aquele amor, a sua amarela Perdendo o meu tempo, a noite inteira Felipe, vira as boas na guitarra Não mandarei cinzas de rosas Nem penso em contar os nossos segredos Aquele amor, a sua amarela Perdendo o meu tempo, a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços Eu acordei sem saber se era um sonho Há um tempo atrás, pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Aquele amor, a sua amarela Perdendo o meu tempo, a noite inteira Aquele amor, a sua amarela Perdendo o meu tempo Perdendo o meu tempo, a noite inteira A noite inteira A noite inteira A CIDADE NO BRASIL